Ah tá, dá uma voltinha no Pinheirinho ali, pelo lado, pelo Represa, né? Nascente Municipal Modelo, nascente, nascente Floramento Natural, dançol frético, uma constante fase de recuperação, de louveira. Eu ainda dei uma... Ah, pra não ficar assim tem que pedalar pra beber umas três vezes por semana, ou dar uma corridinha, né? É, fazer uma boa coisa. O legal é quando você vai na academia, eu quero falar aqui, seja bem-vindo, você já conhece a academia? Só, já pago faz seis meses, né? Eu pago o seu salário faz seis meses, só não te conheci ainda. Só os meses que saem na minha idade, viu, pô? É, o pior é tentar, não tem que provar o exame, né? Pô, é doce, hein? Aí você fala que tá mal mesmo o negócio, né? Então, é todo fechado, vocês viram? Isso aí, gente. Bonito aqui. Falou. Fui.